Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho e estou aqui fazendo uma filmagem no lugar onde eles falam que se chamam os lixos deles, que eles colocam aqui para as pessoas poderem pegar. Algumas coisas podem pegar e algumas não. Aqui são baldes de tintas, estão tudo cheio de tinta, são tudo boa. Essas partes aqui de cima, onde tem essa mesa, aqui é onde pode pegar. Aqui tem um carrinho de bebê novinho, tudo bom, aqueles carrinhos caros do Brasil, brinquedo. Mostrou os livros? Aí tem aí os livros, tem aqui as lâmpadas, coisinha para criança, para bebê, cadeirinha para carro de criança. Tudo isso aqui se quiser poder levar esse carrinho de bebê pode. Aqui são lâmpadas que a maioria estão boas. Aqui lá é de propaganda de bebida. E aqui é cartucho de impressora, desta que eles jogam. Duas cadeiras, daquelas que são caras no Brasil. Capacete para bicicleta, brinquedo aqui. Brinquedo aqui, uma mini máquina de costura. E tem, não sei se é uma piscina do ar. Aí aqui eu vou mostrar dentro das caixas, como é que sabe. Os aspirador que eles jogam fora. Aspirador de pó. Novinho ainda, tudo funciona. Expirador de pó. Aqui são impressora, computador, HD. Tem tudo, ó. Rádio, toca CD. Só coisa boa mesmo, fita. E aqui é eletrodomésticos, cafeteira. Ventilador. Para vocês verem o que que eles jogam aqui. E aqui eles chamam de lixo, mas para mim não é. O outro está pegando também. O outro está pegando também. Eu estou filmando aqui disfarçadamente, porque eu tenho medo de ele não deixar eu estar filmando, em vez de falar alguma coisa. Eu acho que eu levo só e tu leva aqui no carrinho. em vez de falar um pouco mais fácilmente, e eu adoro o cão. É só o que tem que fazer. Não tem que fazer. Vamos lá. Chapa pelo outro chute. Vou fazer um pouquinho aqui. Aí eu me ajeito Mas que eu vou desligar a câmera Bom pessoal, é isso aí Tem algumas coisas que eu não pude filmar bem Porque o cara fica de olho Aqui em mim E ele não pode filmar E não pode filmar Certo? Se não ele ia mandar eu desligar a câmera Aqui eu estou filmando escondido Aqui foi o móvel que eu peguei Vamos colocar umas plantas Uns livros, alguma coisa Em casa E aqui onde tem os containers Onde eu estava Cada um container desse está lotado de coisa que eles dão Espacionamento E aqui sou eu e minha mulher É isso aí pessoal Até a próxima Likezão pra nós Então um like pra nós Tchau, tchau Tchau, tchau